Olá meu irmão querido, meu amigo, acabo de chegar em Curitiba, este sábado, depois de amanhã temos um encontro extraordinário na igreja central, porque você nunca vai enxergar a saída enquanto você estiver longe de Jesus, por isso precisa entregar-se a Jesus, por isso a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação, por isso a Bíblia diz, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração, e o Espírito de Deus em este momento está se movendo por esta igreja, está tocando a porta do teu coração, está tocando as cordas do teu sentimento, está trabalhando em tua mente, e você enxerga, você sabe que você já correu, que lutou, que buscou a saída, que não encontrou, então eu te digo em nome de Jesus, venha a Ele, entregue-se a Ele, rinda-se a Ele, diga para Ele que você não tem forças, que você não consegue, diga para Ele que você precisa dEle, reconheça a sua necessidade dEle, espero você este sábado